Porque o futsal, principalmente na minha época, né, era menos profissional do que é hoje, então você jogava mais com amigos, né? Mas na época de muitos talentos também, né? Isso, 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 já foi mais o meu final que eu tive a oportunidade de jogar com vários, assim, joguei com o Choco, joguei com o Falcão, com o Manuel Tobias, com vários, né? Falei esse porque são os mais famosos, né? São os mais famosos, o Fiminho, o Vander Carioca, o Lenízio, né, Vinícius, que foi o capitão da seleção, então eu tive a oportunidade, então eu sou, eu costumo dizer, eu sou um privilegiado, cara, eu sou muito abençoado por ter tido as oportunidades que eu tive e por poder fazer o que eu faço. Realizado, né? Você sabe que a laranja do jogado é de chupar laranja com quem, né? Ah, é? Eu não sabia, legal. Então você já respondeu aí por que você chupou. Legal.